Enquanto a gente conversa por aqui, milhares de palestinos estão cercados na faixa de Gaza, bombardeios, destruição, uma crise humanitária sem precedentes no Oriente Médio. Os israelenses, do outro lado, contam os mortos entre a população civil, depois do ataque promovido pelo grupo Hamas. A crise entre palestinos e israelenses já dura mais de 70 anos. Desde 1947, quando logo depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas criaram o Estado de Israel. Israel era uma resposta ao Holocausto, ao massacre de judeus promovido pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é preciso lembrar duas coisas. Primeiro, antes da Segunda Guerra, bem antes da Segunda Guerra, já havia um movimento de ocupação da Palestina pelo povo judeu. Era o chamado movimento sionista, a ideia de uma terra sem povo para um povo sem terra. Os judeus eram um povo sem terra, espalhado pelo mundo. E aí decidiram voltar para a Palestina. Acontece que lá não era uma terra sem povo, havia um povo na Palestina. O povo árabe, palestino. Então, ao longo das primeiras décadas do século XX, os judeus vão retornando àquela região com o intuito já de formar um Estado israelense, um Estado judeu. E ao final da Segunda Guerra Mundial, a ONU cria esse Estado. Só que cria também um Estado palestino. A mesma resolução da ONU, aliás, numa sessão comandada por um brasileiro, Oswaldo Aranha, a mesma sessão da ONU que criou o Estado de Israel, previa um Estado palestino. Esta semana circularam pela internet os mapas que mostram a evolução territorial daquela área. Nós temos aqui a sequência de quatro mapas. Primeiro, antes de existir a resolução da ONU, a área majoritariamente ocupada pela população árabe. Os judeus começavam a reocupar, mas ainda em pequena quantidade. Depois, a divisão entre dois Estados. A gente observa bem aqui no mapa. O Estado palestino, dividido em duas partes. A Cisjordânia maior, ao centro do mapa. E a faixa de Gaza. Depois, Israel começa a avançar sobre os territórios palestinos. É preciso lembrar também que boa parte dos países árabes não aceitou a existência do Estado de Israel. Não aceitou. E Israel, na prática, também não aceitou o Estado palestino. Não precisou fazer uma resolução para isso. Mas, na prática, Israel foi tomando as terras dos palestinos. É o que se vê no campo, nos mapas. E, no século XXI, a situação se agravou. Porque os governos de extrema direita em Israel adotaram a política de, simplesmente, isolar a população palestina na faixa de Gaza, mais ao sul, onde vivem 2 milhões e 300 mil palestinos, em situação terrível, miserável, cercados, isolados, como se fosse um grande campo de concentração. Ali tem 2 milhões de palestinos. E, na Cisjordânia, também uma população palestina, os israelenses têm praticado a colonização. Vão avançando sobre as terras palestinas. O mapa mostra exatamente isso. E também as imagens. Os colonos israelenses, com apoio do Estado israelense, destroem, derrubam as casas, ocupam as terras. Então, é uma política de colonização. Israel pratica, em relação à Palestina, uma política colonial. É uma potência colonial oprimindo o povo palestino. É preciso entender todo esse contexto, para também compreender o que se passou nesta semana no Oriente Médio. Bom, nos últimos meses, o governo de Benjamin Netanyahu, que é uma coalizão de extrema-direita, incluindo partidos religiosos, fundamentalistas judeus, que simplesmente desconhecem a existência do povo palestino, o governo de Netanyahu incentivou várias provocações. Além da ocupação de terras, da colonização, da destruição de casas dos palestinos, o governo de Netanyahu incentivou provocações que foram até o maior símbolo dos muçulmanos naquela região, a mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém. Provocadores judeus extremistas foram até lá, como se dissessem, isso aqui para a gente não vale nada. E há um discurso de varrer do mapa os palestinos. Esse é o contexto que ajuda a compreender, mas não a justificar, o que fizeram os homens do Hamas, que no fim de semana passado invadiram o território israelense, romperam as cercas desse campo de concentração, que é a faixa de gás, foram para o território israelense, invadiram vilas, ocuparam também bases militares, atacaram militares, mas atacaram a população civil israelense. Então muita gente pergunta, é terrorismo? Bom, é uma ação terrorista quando você ataca a população civil? É uma ação terrorista? A pergunta que se faz é, o que Israel pratica ao longo dos anos? Pode ser definido como terrorismo de Estado? Se vamos chamar o Hamas de terrorista, no meu entendimento, deveríamos chamar o Estado de Israel de um Estado que pratica também terrorismo e uma política de extermínio da população civil palestina. Mas, como eu disse, não justifica o ataque à população civil em Israel. Israel, quase 1.500 mortos do lado israelense nesse ataque, incluindo a maioria de civis, mulheres, crianças. E os homens do Hamas, além do ataque e das mortes, levaram como reféns mais de 100 pessoas quando eles recuaram de volta para a faixa de gás. Israel, então, iniciou uma grande retaliação, com bombardeios violentos, indiscriminados, sobre a faixa de gás. Numa espécie de punição coletiva ao povo de gás. E a gente ouve aqui no Brasil muita gente dizendo Ah! O que se pode fazer, não é? Eles escolheram o Hamas como partido dirigente, como força dirigente, então tem que sofrer as consequências. Seria a mesma coisa que dizer assim, os israelenses escolheram o Netanyahu, que é um extremista, então tem que sofrer as consequências. Isso não é justificativa e isso não é solução para esse conflito. Não há solução simples para esse conflito. A gente precisa também explicar que há uma diferença entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Os dois são territórios que, segundo a ONU, deveriam compor o Estado palestino, que não existe na prática. Existe uma autoridade palestina com pouca força, porque é fustigada, desgastada por Israel o tempo todo. Na faixa de Gaza, nós temos um mapa aqui também, na faixa de Gaza quem governa? Hamas, que é uma força política fundamentalista e religiosa, muçulmano. Nasce Jordânia, quem governa é um outro grupo palestino, o Fatah, que é um grupo tradicional, laico, que era dirigido pelo Yasser Arafat, vocês se lembram dele? A figura histórica do dirigente palestino Yasser Arafat. O Fatah aceitou depor as armas, abandonar as práticas guerrilheiras e ir para a mesa de negociação com Israel. E o que ganhou em troca? Nada. Ganhou em troca a ocupação das terras, colonização e destruição. Eu não estou justificando a ação do Hamas, mas é preciso entender esse contexto e não dizer assim, ah, de um lado tem terroristas bárbaros, que são os palestinos, e, de outro lado, a vítima, que é o povo israelense. Israel, nesse caso, é o Estado agressor e colonial. Isso tem que ficar bastante claro. Há uma guerra de informação também, além da guerra de bombas e de ataques militares. Aqui no Brasil, há uma guerra promovida pela extrema direita bolsonarista, que tenta colar ao povo palestino aquela pecha de são terroristas, são bárbaros, merecem ser bombardeados e mortos. Circulou bastante a informação trazida por uma rede de televisão israelense, ligada à extrema direita israelense, de que os homens do Hamas teriam entrado numa comunidade judaica, no início dos ataques, e degolado 40 bebês. Isso circulou como uma verdade pelas redes sociais. Bom, ao longo dos dias, ninguém conseguiu confirmar esta informação. Houve ataque a civis por parte do Hamas? Houve. Houve mortes de crianças israelenses? Houve. Foram 40 degolados? Não se sabia. Mas os bolsonaristas e parte da imprensa brasileira assumiram isso como verdade, o que ajuda a sedimentar aquela imagem. Ah, está vendo? São terroristas, bárbaros, que degolam até crianças. Bem, depois, ao longo dos dias, os israelenses apresentaram algumas imagens de crianças mortas, imagens terríveis. Mas por que a morte das crianças israelenses é justificativa para a ação militar? E a morte das crianças palestinas, que não começou ontem, já dura 70 anos. Então, ninguém tem razão. Vão iniciar um campeonato para ver quem mata mais crianças? Acho que é o que está acontecendo. E os bolsonaristas, de forma irresponsável, como urubus, usam isso para fazer política nas redes sociais aqui no Brasil. Há uma tentativa de desumanização dos palestinos. Tentativa também de promover uma associação direta entre terrorismo e esquerda no Brasil. Ah, o PT é amigo dos terroristas. Isso foi feito, inclusive, por comentaristas da Globo e da Globo News. O presidente Lula, logo no primeiro comunicado, repudiando a guerra, chamou os atos do Hamas de atos terroristas. Mas não nomeou o Hamas, não fez assim um panfleto, porque não é papel de presidente e nem de serviço diplomático agir como panfleto. Os bolsonaristas disseram o Lula tinha que ter condenado e chamado o Hamas de terrorista. Se fizesse isso, perdia a capacidade e a possibilidade, inclusive, de negociação e de tirar os brasileiros que estão lá. Precisa ter moderação para poder conversar com todos os lados. Bom, para além desta ação oportunista e lamentável de parte da imprensa brasileira e da extrema direita, o importante é ver também os desdobramentos geopolíticos. O que está acontecendo lá para além do massacre de civis? O Irã pode entrar no conflito, que é um inimigo de Israel. Ao norte de Israel existe a milícia do Hezbollah, um grupo mantido pelo Irã que fica no sul do Líbano e que pode entrar na guerra. Israel teria que enfrentar o Hamas no sul e o Hezbollah no norte. Estados Unidos e Europa, esse é um outro movimento importante, tiram o pé da guerra da Ucrânia para poder se concentrar agora no cerco, a faixa de Gaza, que não é um cerco, não é uma guerra, é um massacre da população palestina. Nas cidades europeias, manifestações massivas de apoio ao povo palestino que estão proibidas pelos governos, França, Alemanha, reprimindo quem se manifesta a favor de um Estado palestino. É uma crise com proporções que a gente nunca viu e que se alastra com capacidade de virar um conflito de grandes proporções envolvendo outras potências. Quem está muito discreto e sai ganhando mais uma vez é a China. Não se envolve militarmente no conflito, se concentra na construção econômica, enquanto Estados Unidos e Europa se desgastam politicamente, economicamente e participam de mais uma guerra. Tem Rússia, Ucrânia e agora Israel num massacre na faixa de Gaza. e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto